Resolvendo o problema 2 da aula de destilação contínua com refluxo, o problema diz o seguinte, pretende-se destilar 100 kmol dia a 1 atm de uma mistura líquida saturada e quimolar de benzeno e tolueno. Então aqui, informação importante que o problema fornece, mistura líquida saturada e quimolar. Então a gente tem duas informações interessantes aqui, a mistura de benzeno e tolueno, benzeno, componente mais volátil, de modo a obter um destilado com 80 mol por cento de benzeno e um resíduo, ou produto de fundo, com 8 mol por cento de benzeno. Os dados de equilíbrio da mistura nas condições operacionais se ajustam com um coeficiente de correlação de 0.999, então a gente tem aqui um excelente ajuste dos dados. Fornecendo a seguinte equação polinomial, fornecida a equação. Essa equação, em geral, os problemas não fornecem em termos de equação, os problemas fornecem ou os dados de equilíbrio ou nem os dados de equilíbrio. Podendo fornecer também o gráfico onde a gente tem o equilíbrio líquido-vapor. Particularmente, eu peguei os pontos dos dados de equilíbrio e fiz esse ajuste, obtendo essa equação polinomial. Pelos métodos gráfico e analítico, determine a razão de refluxo mínima e a equação da linha de operação da retificação, sabendo que esta é 1,85 vezes superior à mínima. Bom, o que a gente tem, então, aqui? O problema da alimentação e da composição dessa alimentação em termos de benzeno. Então, a gente tem 100 quilomol dia entrando na coluna. É uma mistura equimolar. Logo, a gente tem a metade dos mols que estão entrando nessa coluna. E aqui, nós temos a equação do equilíbrio. O item A pede para calcular a razão de refluxo mínima. Para calcular a razão de refluxo mínima, é preciso saber o que ela significa. Eu tenho aqui dois gráficos genéricos, dois gráficos de equilíbrio. O gráfico A, muito parecido com o gráfico que representa a mistura benzeno-tolueno. O gráfico B tem uma inflexãozinha aqui. Aqui, a gente tem uma curva irregular. Bom, quando é que a gente vai ter razão de refluxo mínima? A gente vai ter razão de refluxo mínima quando não houver força motriz à transferência de massa. Quando é que isso ocorre? À medida que a linha de operação da retificação se aproxima da linha de equilíbrio, a gente vai reduzindo a capacidade de transferência de massa. Se a gente reduz a capacidade de transferência de massa, a gente precisa de mais estágios de equilíbrio. Razão de refluxo. O que é razão de refluxo? É a relação... A definição de razão de refluxo, não é razão de refluxo mínimo. Razão de refluxo é a relação entre a quantidade de líquido condensado que volta para a coluna em relação à quantidade destilado que eu retiro da coluna. Então, seria o que? O vapor vai sair da coluna e vai entrar em um condensador. Esse condensador vai condensar parcialmente ou total essa corrente de vapor. A gente vai ter uma parcela saindo como destilado e outra parcela retornando à coluna. Obviamente, os vapores iniciais vão estar enriquecidos com o componente mais volátil. Como consequência, esse líquido que retorna à coluna também vai ser um líquido rico no componente mais volátil. Então, quanto maior a razão de refluxo, significa que eu estou enviando uma quantidade maior de líquido de volta à coluna em relação à quantidade destilado. Se esse líquido é rico no componente mais volátil e ele retorna em grande quantidade para a coluna, ele vai entrar em contato com o vapor que está subindo e logo a gente vai ter o enriquecimento desse vapor. Então, quanto maior for a minha razão de refluxo, eu vou ter uma maior interação entre esse líquido que é rico no componente mais volátil com o vapor que está subindo nessa coluna. E a gente vai ter um vapor mais enriquecido também. Se eu diminuo a minha razão de refluxo, ou seja, se eu diminuo esse meu valor de L aqui que está retornando, eu diminuo esse contato. E com isso a gente vai precisar de mais estágios. E é o que acontece com a inclinação da linha de operação da retificação. Então, quanto maior a razão de refluxo, eu vou ter um afastamento dessa linha em relação à linha de equilíbrio. Se eu afasto essa linha, eu vou ter menos estágios, já que a gente vai ter mais líquido entrando em contato com o vapor. Essa linha de retificação pode aumentar a sua inclinação até o limite da linha de equilíbrio, já que esse é o ponto que vai finalizar a força motriz. Então, quando é que a gente vai ter a razão de refluxo mínimo? No caso dessa figura A, quando a linha de operação da retificação interceptar a linha de equilíbrio no mesmo ponto da linha operacional da alimentação, que seria neste ponto. Se a gente tem o ponto em comum entre linha de operação da retificação, linha de operação da alimentação e equilíbrio, significa que esse ponto em comum, nós temos o valor do líquido x asterisco, de composição x asterisco, em equilíbrio com o vapor y asterisco. No caso de curvas com inflexão, a gente não vai ter esse ponto entre as linhas de operação em comum com a linha de equilíbrio. Para que eu tivesse isso, a minha linha de operação da retificação iria interceptar a linha de equilíbrio em dois pontos, o que não é possível. Nesses casos, a gente precisa tangenciar a linha de operação. Então, o meu estrangulamento, o meu ponto de pinch seria justamente no ponto onde a minha linha de operação tangencia a linha de equilíbrio. A linha de equilíbrio é dada. A linha de operação da retificação pode ser obtida com base na razão de refluxo. Nós não vamos entrar no mérito da definição desta equação, que já foi feita em aula. Então, neste caso, eu preciso aqui, essa é a equação com base em R, na razão de refluxo. Eu posso substituir, quando a razão de refluxo for igual à razão de refluxo mínima, eu vou ter um x e um y em equilíbrio, ou seja, x asterisco, y asterisco. Ou seja, aqui, a mesma equação. A diferença é que uma tem a razão de refluxo operacional e a outra tem a razão de refluxo mínima, que vai fornecer, como consequência, y e x no equilíbrio. Isolando a razão de refluxo mínima, a gente obtém uma expressão que considera as frações do componente no líquido e no vapor. A gente pode determinar a razão de refluxo mínima através do método analítico ou do método gráfico. Vamos fazer a seguinte análise aqui. Já que o valor de Q é o valor que representa o aumento da vazão molar em função da alimentação dessa coluna. A gente sabe que a condição térmica da alimentação vai influenciar na inclinação dessa linha de operação da alimentação. O problema diz que a gente tem um líquido saturado. Então, automaticamente, eu já sei que a minha linha de operação vai ser uma vertical a partir do meu ZF. Vamos fazer essa avaliação aqui. Se eu tenho o líquido saturado, o líquido que entra aqui vai entrar na mesma temperatura dessas correntes cumulares de líquido de vapor e vai se juntar ao líquido que está vindo da retificação. Ou seja, L barra, que é o líquido no esgotamento, a vazão molar no esgotamento é igual à vazão que está vindo lá da retificação, mais a minha alimentação que entra direto aqui. Se eu substituo L mais F em L barra, a gente encontra o valor de Q igual a 1. Para Q igual a 1, o coeficiente angular da linha de operação da alimentação é dado por Q sobre Q menos 1. Aqui a gente vai ter uma indeterminação. Dizemos que tende ao infinito. Tendendo ao infinito, é uma vertical. A inclinação é uma vertical. Seria a representação dessa linha vermelha. Se a gente fizer um comparativo aqui, aqui a gente tem uma ampliação. genérica. E aqui a gente tem os dados de equilíbrio líquido-vapor para o benzeno. Aqui seria uma representação geral. Ou seja, em ZF05, a gente teria esse comportamento. Aqui minha linha de equilíbrio, de operação, seria uma vertical. Então a gente tem o quê? Na vertical, a gente vai precisar encontrar o ponto em comum entre linha de retificação e linha de alimentação. Mas se é uma vertical, automaticamente, o ponto vai ser esse daqui, já que o limite é dado pela linha de equilíbrio. Ou seja, o meu x asterisco é o próprio ZF, que é 0,5. Eu tenho a equação do equilíbrio. Substituindo o x na expressão da equação do equilíbrio, a gente obtém o y, que é justamente o meu y asterisco. Seria esse valor aqui. Se fizesse a leitura, seria esse valor, que dá aproximadamente 0,717. O meu y asterisco. A gente tem, então, o ponto em comum. Já está determinado y asterisco e x asterisco. Agora, basta substituir na expressão do R mínimo para a gente obter o valor correspondente, 0,382. Pelo método gráfico, a gente tem ZF igual a 0,5, que é dado. A gente tem também a inclinação, que é uma vertical, a linha Q, a linha da alimentação. Eu sei disso. Eu tenho também a minha composição no destilado, 80 mol por cento, xd08. Se eu faço a união desse ponto x igual a y igual a 0,8 ao ponto comum, seria esse limite aqui, a gente obtém a nossa linha de equilíbrio, ou melhor, a nossa linha de operação da retificação. Expandindo essa linha de operação, a gente pode fazer a leitura no gráfico. Vai interceptar no eixo y em 0,56. E 0,56 corresponde ao quê? ao coeficiente linear. xd eu tenho. Basta isolar r mínimo e com isso a gente obtém o r mínimo correspondente através da leitura gráfica. A equação da linha de operação da retificação é simples. A gente pega o modelinho da equação com base na razão de refluxo. O problema diz que a razão de refluxo é 1,85 vezes a razão de refluxo mínima. Então, a gente vai ter dois valores de acordo com o método que a gente considera. Substituir esse valor na equação vamos encontrar a equação correspondente para cada método. Bem simples da gente fazer. Pegando aqui como exemplo essa equação que é a equação gráfica, se a gente fosse representar no gráfico como é que a gente teria? A gente precisaria de uma linha de operação da alimentação com uma nova razão de refluxo que é justamente a correspondente ao valor 0,792 em razão de refluxo operacional. Tá? Então, o próximo passo seria fazer a união do xd08 até o ponto comum entre a linha de operação da alimentação e a linha de operação da retificação. Agora, nós estamos trabalhando com R e não com R mínimo. Se fosse com R mínimo, o ponto comum seria no equilíbrio. Nós não estamos trabalhando no R mínimo, estamos trabalhando com R operacional. Fazemos a leitura 0,45 e olha só o valor bem aproximado ao coeficiente linear da equação da linha de operação da retificação. Aqui, o problema seria finalizado. Mas, se a gente quisesse determinar a equação da linha de operação do esgotamento, a gente sabe que no resíduo a gente vai ter uma fração de 0,08 de benzeno. Bastaria unir aqui, do ponto 0,08 ao ponto comum. A gente teria construído a nossa linha de operação da retificação, ou melhor, do esgotamento. Perdão. A equação do esgotamento é dada por essa expressãozinha aqui, considerando as vazões molares na seção correspondente, ou seja, na seção de esgotamento. A gente tem, então, aqui um coeficiente angular e um coeficiente linear. O coeficiente linear, nesse caso, não dá para ler aqui, a gente vai ter que optar em determinar o coeficiente angular. Então, a gente vai precisar de dois pontos quaisquer nessa reta para calcular o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? É a tangente. Tangente seria, se a gente tivesse um ângulo aqui, seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, Δy sobre Δx. Eu peguei aqui dois pontos, 0,53, seria aqui, mais ou menos, onde a gente conseguisse ler, e 0,08, que é o ponto do resíduo aqui. e a gente obteve L barra sobre V barra igual a 1,41, e eu chamei isso de equação A. Fazendo um balanço de massa, a gente vai ter o que? F, D, mais W. Eu vou determinar D e W, se eu faço um balanço de componente, substituo a equação C em B, determino W, e depois determino D. Eu preciso de W, já que a minha equação da linha de retificação, ou melhor, do esgotamento, ela tem W a partir do balanço de massa. O balanço global na seção de esgotamento seria aqui, a gente teria L barra é igual a L mais F. Então, a quantidade de líquido que está vindo aqui seria o líquido que vem da retificação mais o que é alimentado. A gente tem a razão de refluxo que a gente determinou lá no item B, L sobre D, 0,792. Então, a gente determina o valor de L, de quanto que está vindo de líquido. Se eu estou alimentando com 100 kmol dia, ou seja, meu L barra vai ser 146,2 kmol dia. Agora, a gente consegue determinar V barra, porque L sobre V barra é 1,41 que a gente viu anteriormente, ou seja, meu V barra vai ser sempre 3,7 kmol que faltou a unidade dia. Então, a equação, a gente basta substituir os valores, a gente obtém a equação do proesgotamento. não,